Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui fazendo a minha caminhada matinal de todos os dias Quem me acompanha no Story sabe que eu faço todos os dias E... Primeiro porque eu gosto Segundo que eu não tenho mais opção Porque a Emily me puxa de manhã E enquanto eu não der a voltinha dela, ela não fica bem Então isso agora faz parte do nosso cotidiano Eu dou a voltinha mais ou menos por volta de umas 11 horas da manhã Que é quando minhas aulas acabam Mas como eu tô nos últimos dias de faculdade Tem dia que acaba antes Tem dia que é só um atendimento tal hora Então no caso agora são 9 da manhã E às 10 eu tenho um atendimento Então dá tempo de eu dar essa voltinha e voltar pra casa E muita gente pergunta Nossa, mas como que você dá a volta assim Na rua, tranquilamente e tal Nossa gente, eu tô sem ar Eu subi uma ladeira aqui Oxi Detalhe, não observe o meu cabelo, tá Eu dormi com ele preso, acordei com ele preso e não fiz nada ainda Tipo assim, tá com o meu cabelo de quando eu acordei, tá Beleza Muito bem, então continuando Eu moro num bairro fechado Ele é um bairro muito grande Mas é fechado Então é super seguro Então assim, desde quando eu era pequenininha Desde uns 7 anos Minha mãe já deixava a gente caminhar sozinha Porque enfim, aqui é muito seguro É fechado Só tem morador E é super tranquilo E por isso também que eu fico sem máscara Porque olha gente, eu nunca tenho ninguém E se tem alguém, essa pessoa passa a muitos e muitos metros de mim Então não tenho por que eu usar a máscara E é isso, é bem tranquilo aqui Depois da quarentena, eu percebi como eu não aproveitava essa minha área que eu moro Fazia muitos e muitos meses que eu não Que eu não Tinha alguém no carro Falei com vergonha Então, fazia muitos e muitos meses Que eu não passeava Que eu não ia até o lago Que eu não aproveitava essa área incrível Que eu tenho acesso Então algo que eu tenho feito mais nesse período É realmente aproveitar Então a tarde da volta de bicicleta Caminhar com a Emily Caminhar, enfim, em geral É muito bom aqui Então é isso que eu tô aproveitando Agora tô ficando calor Tô com um casaco aqui Minha Emily tá empenhada E meu braço também Eu já tô treinando o braço E vou parar aí que eu vou dar uma pausinha no meu braço Então enquanto meu braço se recupera Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é Gente, a Emily toda hora ela quer parar pra tirar o mato Vem, Emily, minha filha do céu, vem Vou abrir aqui a câmera angular pra vocês, olha só Aqui é a rua Então o cara botando o lixo pra fora Enfim Eu realmente não estava planejando começar esse vlog assim Mas me falam o que vocês acham De eu fazer um caminho e falo Então mostrando o meu bairro pra vocês Falando sobre algum assunto Hoje eu não me preparei pra nada Então provavelmente isso vai ser só mais um vlog Mas eu tava até pensando esses dias Em talvez comprar algum tipo de tripé pra minha bike E ir conversando com vocês enquanto eu pedalo Ou então nessas caminhadas mesmo Dá pra bater um bom pá De preferência tarde, né? Porque agora ver um sol na cara Tá uma beleza, né? Vou aproveitar essa caminhada Já pra ir falando como é que vai ser meu dia hoje Até pra vocês terem uma ideia E depois eu vou mostrando Então como eu falei pela manhã Eu tenho as minhas aulas online Que também já vai acabar E aí vou passar a ter a manhã livre Que vai ser muito útil pra mim Vou tentar não dormir Vou realmente aceitar Continuar acordando cedo Depois eu tenho a minha voltinha com a Emily Que é bem devagarzinho Porque ela para pra cheirar Para toda hora Então não dá pra contar muito com o exercício E aí... Peraí que tem um prato passando Engraçado que o carro passa E ele para sempre Pra olhar bem o que eu tô fazendo Tá gravando essa mina, doida? Depois tem a parte do meu treino Que eu realmente tenho que treinar Confesso que eu não tenho feito Tanto que eu deveria Mas pelo menos Umas duas vezes por semana Eu tenho feito E aí eu começo a minha rotina Tá o banho, enfim Me arrumo Eu e meu irmão A gente tá lançando um curso Então a gente tem gravado Várias aulas Pro nosso curso online Editado Preparando toda a divulgação Então Isso tem tirado muito do nosso tempo Inclusive é por isso Que eu não tenho postado muito No meu canal Porque a gente tá muito Nessa função do curso A gente tem essa paixão muito grande Sobre redes sociais Enfim A gente estuda publicidade Então a gente gosta Eu gosto muito dessa parte De ensinar Inclusive hoje na minha aula Eu apresentei o projeto Da minha empresa Com a minha irmã Do Influencer Studio Foi muito legal É bem Do nada mudei de tópico Mas é Foi a primeira vez que Meus colegas de sala Aprenderam mais Sobre o que eu faço Com a internet e tal E foi muito bom Eu acho que ninguém Na minha sala Tinha essa concepção Mas assim Eu sei que muita gente Às vezes pode me ver Como a blogueirinha Né A gente Eu tenho visto algumas pessoas Inclusive postarem na rede social Essa questão Desse termo Que tem se tornado Se tornou né Um pouco pejorativo Sabe Como uma zoação Ah Você é blogueirinha Que remete a um trabalho fácil Enfim Justamente porque as pessoas Estão começando a divulgar Né Essa coisa de Ah Não somos só blogueirinha E também por causa Da mudança de comportamento Dos influenciadores digitais Nos últimos Tempos Cada vez mais Tá sumindo Acho Sabe Essa coisa de você Ser zoada Por ser uma blogueira Né Cada vez mais Todas as marcas Estão valorizando Os influenciadores A sua potência Não basta É O influenciador Postar só uma selfie Ou só Uma foto qualquer As pessoas Né A gente tá exigindo Mais conteúdo Mais dedicação As pessoas hoje Precisam aprender algo Com o influenciador Pra ele realmente Dar certo Eu acho que é um trabalho Que tá cada vez mais Sendo valorizado E realmente Não é fácil assim Eu passo o dia inteiro Trabalhando Eu tenho que editar Eu tenho que preparar Conteúdo Eu tenho coisas a parte Além de só Aparecer com a minha cara Né Tem todo um planejamento Eu tenho que me organizar A gente tem essa empresa Enfim Não é tão simples Como muitos pensam Gente Meu braço vai ficar dolorido Juro O iPhone vai pesando O meu celular vai pesando Ao longo do tempo Agora acabei de entrar Aqui na minha rua E a gente tem Esse privilégio enorme De morar de frente Pra essa mata Incrível Então a gente Não tem vizinho de frente Só essa vegetação Aqui mesmo Quando eu era menor Eu até fazia Umas trilhas Aqui dentro Mas hoje em dia Prefiro não Mas eu lembro Que a gente saia Com garrafinho Com mochilinha Eu com meus primos A gente se enfiava Aqui nessa mata E aí lá pra dentro Ela sobe umas escadas Vai pra uma outra rua Enfim É uma mata bem Legal Se a gente fazer trilha Mas eu não faço mais Mas enfim Marcou a minha infância Inclusive O meu hamster Tá enterrado lá embaixo Uma vez Quando a gente tinha um hamster O Petit Tadinho Ele foi enterrado Numa caixinha de cereal Ali Então é Essa é a minha rua Ó Nesse vlog Acho que já deu pra ver Um pouco de como é o meu bairro Mas Em outros vlogs Eu posso fazer mais um tourzinho Mostrar as áreas comuns O parquinho Enfim Vem Ela para quando a gente vai entrar em casa Ela não quer andar Ela não quer ir Vamos filha Eu tenho aula agora Nenê Realmente o conteúdo desse vlog Foi bem desesperado Se eu soubesse que eu ia vlogar Eu teria pego minha câmera Mas tudo bem Eu gosto também desses vlogs Inusitados Meio Como é que fala Assim Bem vida real Né amores Pra mostrar também Que você não precisa de muita coisa Pra fazer um vlog Só um celular E já era Olha só Como é que tá o escritório Então olha só O que temos Caixas pra empilhar o computador E colocar a câmera Softbox Tudo aqui perdida Rolinho de alongamento Que a gente faz Então eu vou dar um cata Nisso aqui E as luzes estão apagadas Porque acabou a força Então eu vou dar um tapa aqui A iluminação não vai estar tão boa Mas Vamos organizar isso aqui Quatro minutinhos Deu pra dar um tapazinho Inclusive falta Precisa passar um pano Nessa mesa Que ela tá um pouco suja Mas Aqui tem o nosso computador Meu computador Aqui os nossos bloquinhos De anotações Cartão de memória Enfim A gente ainda Por causa da Quarentena Enfim A gente ainda não fez isso Mas precisa pendurar Esses quadros O meu quadro tá quente A gente precisa pendurar Aqui na parede Escritório organizado Agora eu vou dar uma corridinha Aqui na esteira Fazer uns exercícios E é isso Oh, we're still here Flipping coins But what's to come It starts getting cold And we don't know Any way Out of here We're trying to understand How it all started to go on But the sea Is way too deep Yeah, it's deeper Than we could ever go Honey We have to be together Here in the stormy weather So why do we hold on Even if it hurts so It's breaking Our support But I guess we'll never know How it feels to see the shore Agora sim, tô meio um banho Já se queim meu cabelo Tô gravando com a câmera Tivemos um pequeno upgrade na imagem Não sei se vocês perceberam Inclusive tô usando a câmera da minha irmã Vou fazer aqui uma make rapidinha Bem básica Passar um hidratantezinho no meu rosto Porque hoje eu pretendo gravar algumas aulas Por curso, né Como que eu falei pra vocês Que a gente tá nessa função Eu preciso até mostrar Onde a gente faz as gravações Eu comecei a fazer minha make E eu tive uma ideia Eu acho que eu vou tentar fazer Um videozinho pro meu feed do Instagram Sabe aquela maquiagem Que as pessoas fazem com mega zoom Mostrando tipo o produto no sol Eu vou tentar fazer isso agora Bom que eu já nem passei muita coisa Só um pouquinho de base Então eu vou tentar gravar As pessoas só mostram um pouquinho da make Então eu já vou adiantar algumas coisas Eu vou preencher minha sobrancelha E aí eu vou tentar mostrar pra vocês Os bastidores Desse videozinho que eu vou tentar fazer Olha as ideias Peguei aqui os produtos que eu vou usar Ui, tá vindo aqui pra varanda Então eu peguei só algumas coisas Vou colocar aqui Vamos ver se vai dar certo, né gente? Então basicamente Você grava esse video assim, ó Vai gravar a tela do seu celular Você não vai usar a câmera Você vai gravar a tela do seu celular E você também vai habilitar a função do zoom Acho que eu não fiz isso certo não Gente, eu tô gravando com meu celular Deixa eu ficar um cocô isso aqui Tá gente, ficou horrível Cancela, não vai rolar esse video hoje Quero ver como é que ficou essa palhaçada Gente, olha só Eu gravei Você meio que usa a lupa do seu celular, tá vendo? Olha, pra criar essas imagens assim, ó Tá a base caindo Tá vendo? Se editar e ficar mais ou menos bom Eu coloco aqui Mas eu ainda vou tentar mais uma vez pra melhorar Olha só o tanto de iluminador que a querida tá Passei mil vezes o batom Só pra ver se ficava bom no vídeo Mas enfim, agora eu vou lá na minha portaria Buscar o correio que chegou algumas coisinhas Espero que tenha chego a tudo que eu queria Mas vamos lá A Emily vai comigo Tô pronta Olha quem vai comigo, meu neném Gente, tem que ir rápido Porque já já o banho dela chega, né? Minha mãe vai me matar Putz, muito provável que isso aconteça Agora que eu percebi Uhul Hoje tem, hein? Hoje o correio foi bom Máscara Pra lá Alquim gel Alquim gel, alquim gel, alquim gel Chocoronga Que no coronga, guys No coronga Então vamos voltar pra casa Ai, tava tão bom Vim escutando uma musiquinha Vamos botar a musiquinha de novo Ai, gente Como é que eu vou sair daqui agora? Solta a freio de mão Seria uma boa, né? Sou um talento De manobrar Eu sou um talento Eu sou muito maravilhosa Então é isso, gente Vamos botar pra casa Sentei aqui com as caixas Vou fazer um mini unboxing pra vocês Mostrar Algumas coisas eu comprei Outra eu recebi Então vamos lá Primeira coisa Que chegou São umas roupas que eu tô esperando há muito tempo Que por conta do correio, enfim Deu um problema Demorou um mês Mas olha só Comprei blusas tie-dye Essas camisetas assim Que eu tô amando Essa vibe Tie-dye Comprei essa aqui lilás Achei muito bonita Essa aqui Mas eu gostei da traseira Que tá escrito No bad days Deixa eu soltar meu cabelo Que eu acho que vai ficar Mais bonita Tá Daí eu também comprei Uma na versão mais rosinha Acho que o certo é tipo candy Uma cor mais candy Olha só que bonita Essa aqui é a parte de trás, tá? Essa aqui é a parte da frente Achei muito bonitinha Ela é mais grossa Assim Essa camiseta Não sei se vai ser meio quente Mas eu achei ela bem bonita E eu gostei Que tudo veio dentro Desses saquinhos tie-dye Que super dá pra usar depois Daí eu comprei também Um biquíni E a parte de baixo dele Eu não provei ainda Mas acho que vai ficar bem boa Porque ele é bem azadelto Olha só Sabe? Fica bem alto Eu gosto E aí Outra coisa que eu comprei também Foi essa xuxinha Olha só que bonitinha Tie-dye também Pra prender meu rabo Vocês sabem que agora Eu tô gostando de fazer cabelo mais preso E eles enviaram essa aqui também Uma laranja Enfim De brinde, né? Na hora eu falei Nossa, laranja Eu não comprei isso Daí eu fui olhar na compra E eu vi que eles enviaram isso Como brinde E ela é super macia Achei ficar bonito assim Prender uma xuxinha assim Então foi tudo isso Que eu encomendei da primeira loja Depois temos uma encomenda Pra Emily, gente A Petico Isso aqui é uma caixa Que você faz uma inscrição mensal Então você assina todo mês E aí você recebe uma box Petico E ela vem recheada de mimos Para o seu cachorrinho Eles me enviaram mês passado E eu amei Daí eu conversei com eles Entrei em contato E falei Gente, me dá um cupom de desconto Para as minhas seguidoras Que eu tenho certeza Que elas vão amar também Essa caixinha Então eu consegui Um cupom de desconto Da Petico Meu código é Steph Garcia Mas de qualquer forma Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês darem uma olhada Lá no site E assinando com o meu código Além de na primeira compra Você receber o dobro de itens Vem o dobro de itens Você recebe 40 reais Para gastar na lojinha da Petico Que lá eles têm uma lojinha também Além de 10% de desconto Na primeira compra Gente, então vem muitos benefícios E também o frete é grátis Em São Paulo, Rio E mais um monte de estados Então pode dar lá uma olhada Que eles têm frete grátis Para vários, vários estados Esse momento é da Emily Olha só Eles enviam uma revistinha Com várias coisas Tá vendo? Gente, olha quanta coisa Que coisa fofa Dá para fazer um arraial Um arraial do Petico E olha só isso, gente Tem muita coisa Como eu falei Eles enviam o dobro Então temos aqui um bichinho Uma caixinha de dinheiro Ó, ó, ó Já tá cheirando tudo Já tá cheirando tudo Aqui Olha Uma corda Com milhinho Ó, três brinquedos Ah não, quatro Tem essa outra corda aqui Quatro brinquedos Mais um super premium Stick de frango Gente, eu tô tremendo Uma delícias do chefe Pão de queijo Esse aqui Petisquinho Da Petico Crisp natural Temos também esse outro aqui Chip de angu Batata doce Cenoura e alecrim Tudo coisa natural, gente Pro seu cachorro Ótima qualidade A Emily amou todos os petiscos Petiscos da última caixa Chique de carne Gente, a Emily É a louca Dos negocinhos E a gente nunca compra, né monão Sempre acaba E ela fica surtada Qual que a gente vai dar Vamos dar um natural hoje Que você tá mais de regime Pode ser esse aqui, Amy? Quer? Você quer, mamãe? Você quer? Você quer? Ó, ó Tá subindo no meu tênis Você quer? Você quer muito comer isso? Isso? Ai, eu nem mostrei, gente Tem uma barrinha de cachorro também Nats Da natureza Para seu pet Lanchinho da tarde Morango A Monizia já puxou aqui Um chantilly Porque Ela é dessas Agora chega de recebido Chega de lenga-lenga Vou passar a tarde Aqui no escritório Na verdade Todos os dias Eu já passo a tarde aqui Mas Vou gravar uma aula Para o nosso curso Para quem não sabe Eu lancei um curso 100% digital Com aulas online Com a minha irmã Com todos os truques De Instagram Então além de você receber As aulas gravadas Você recebe 25 presets O nosso ebook Você tem acesso A 8 lives Uma mentoria coletiva No Telegram Então é um curso Bem completo Para quem Está começando No Instagram Precisa de dicas Para ter mais engajamento Para realizar vendas E a nossa promessa Com esse curso É que você fature Mil reais por mês Usando apenas O Instagram Então se você tem interesse Eu vou deixar Linkado aqui embaixo E a gente tem liberado Várias aulas Sempre Então Até o final do curso Vão ter mais de 60 aulas lá Então a gente está aqui Na produção De gravar os vídeos Agora eu vou gravar um Olha Eu coloco a softbox aqui Tem a ring light E a câmera está embutida aqui Aí eu coloco O meu celular aqui embaixo E aí eu gravo A aula mostrando Todos os recursos Enfim Hoje eu vou gravar Uma aula de como editar vídeos Pelo celular Então é isso gente Se você tem interesse O link está aqui embaixo O nosso curso Ele é limitado Ele tem um limite De ocupação Porque a gente realmente Fica uma comunidade menor Ali para a gente Poder engajar E trabalhar junto Então por isso Como as vagas Preencheram muito rápido A gente vai fechar O carrinho Quarta-feira Meia-noite Então amanhã O carrinho fecha Então se você tem interesse Em assinar esse curso Corre Que vai acabar E aí Quando a gente reabrir Outro carrinho O valor vai ser mais alto Porque já vão ter Muito mais aulas Muito mais conteúdo Então corre Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Aí um pouco do meu dia Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Se está novo no canal Se inscreva aqui embaixo E é isso Até os próximos vídeos Tchau, tchau Mua I can feel my body Cold against the concrete But I can't seem to get enough My mind is fixed on what it wants I just let you beat me Looks can be deceiving Let you get the best of me In bed with my worst enemy This is a no-go I just can take hope This is it